E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, porém eu tenho que falar aqui jogo rápido pra explicar o que que vai ser esse vídeo de hoje. Cês tão vendo aqui ó, o meu carro mais novo aqui do canal, a Panameira, a Porsche Panameira e Hybrid. E mano, eu marquei um encontro aonde a mina achou que eu ia de Panameira encontrar com ela. Quando na verdade eu não fui de Porsche, eu fui com essa máquina aqui ó, tá ligado? Fui com cheveteira, parece que a pintura tá um pouco queimada aqui da gasolina né? Olha isso! Esse carro é monstro papai, esse carro é monstro rapaziada, cês não tem ideia. Ele só é um pouco quente, eu confesso pra vocês. E a mina mano, parece que desmereceu muito ele. A mina entrou dentro do carro, andou um pouco e pediu pra mim voltar, pra levar ela embora. Porque ela não queria andar no chevete. Mano, tem cabimento uma parada dessa galera? Eu sei que assim, eu nesse exato momento tô pegando aqui a Porsche. Eu vou lá encontrar com ela, vou de Porsche né? Ela pediu pra mim de Porsche, beleza. Vamos lá encontrar com ela de Porsche. Eu sei que assim, eu tô pensando aqui ainda como que eu vou agir diante dessa situação. Se eu vou ser bonzinho ou se eu vou ser um pouco mais mal né? Eu não sei ainda rapaziada, eu não sei o que eu faço. Eu tô um pouco perdido, então deixa aí nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. O que vocês fariam aí? Antes de eu sair, eu quero dar um aviso pra vocês. Tá rolando um mega sorteio aqui ó, da MT-03. Onde você pode ganhar essa moto aqui ou até 37 mil reais em prêmios. E o link pra participar tá na descrição desse vídeo aqui. Já vai lá e participa. Se você quiser aí ó, quem sabe ganhar essa moto ou ganhar o valor líquido dela hein mano. Prêmiozão aí hein rapaziada. Bora participar. E partiu né? Pra esse encontro. Vamos ver se de Porsche realmente é o que ela queria. Porque o Chevette foi sem chances pro Chevette mano. Então, bora sair daqui. E partiu. Antes que ela acabe nem me esperando lá. Que ela já tá me esperando. Falou que se eu buscasse a Porsche não ia sair. Então tá. Vou buscar a Porsche. Só que eu tô decidindo ainda né, se eu levo ela ou se eu dou uma boa lição pra ela no meio do caminho. Eu não sei o que que eu faço. Eu tô um pouco perdido. Bom, vamos sair daqui de casa. Vamos lá ver isso. Sei que assim, mina né, legal, beleza. Mas não tem o direito de né, o louco. Pra que humilhar a gente por causa do Chevetinho rapaziada né? Não faz sentido isso aí. Bom, chega de enrolação. Vamos sair daqui de casa. Partiu aí encontrar com mais uma interesseira. Porque interesseira né, não quis o Chevette. O que que tem a ver? O Chevette é carro. O Chevette carrega do mesmo jeito. Carrega uma família ali dentro. Não tem por que ficar reclamando tanto né. Então, bora lá. Rapaziada. Tamo voltando de parcheira né. Igual vocês estão ligados aí. E mano. Já até deu uma refrescada viu. Rapaz do céu mano. O Chevette não dá rapaziada. É muito quente mano. Você é louco. Bagulho é muito quente mano. O que será que ela vai falar agora rapaziada? O que será que ela vai falar agora? E aí eu entro. Tipo assim. Não há cruel dúvida. Sabe? Se tipo assim. Se eu levo ela junto comigo. Ou se. De repente. Eu trolo ela. Nessas horas aí mano. O que ia valer. Conseguir saber o comentário de vocês antes do vídeo. Tá ligado? Não sei. O que que vocês acham rapaziada? Vocês acham que. Quando é assim eu devo trolar. Ou devo levar junto. Né. Muitos. Levaria junto. Tiraria proveito. Aí da situação. Né. Não. É uma má ideia. Né. Porque vocês viram mano. Né. Tipo. Ai caramba. Eu sei que. Assim. A porcheira. Chama atenção né mano. As mina não aguenta cachorro. Não aguenta. Quer. Quer andar de porchona. Não quer saber do chevetinho não. Né. Tá bom. Tá bom que né. Tem um ronco. Um pouco mais bonito. Né. Tipo. É mais da hora né. Vamos falar né. É mais da hora. Porém né. Pra que. Tratar o cara. De acordo com. O carro. Que ele tá andando. Eu queria entender. Né. O que passa na mente de uma mina dessa. Na mente de uma mina dessa. Deve ser tipo de mina que. Quer casar com um cara rico. Mano. De onde que brotou aquele carrinho ali. Quase que rolou um acidente. A mina deve querer casar com um cara rico. Alguma coisa assim. E tá me decidindo pelo carro. Mano. Olha esse vietinho rapaziada. Olha. Mano. Um desse aí. Pro canal. Ia ser muito louco né. Quem sabe né mano. O chevetinho. Eu vi que tá vazando o óleo mano. Tá bom né. A mina acabou com o chevetinho. Pra que falar mal do chevetinho desse jeito. Não é que ele tá triste. Ele tá né mano. Tá vazando o óleo. O negócio mano. Bom. Olha. Tá esperando. É interesseiro rapaziada. É interesseiro. Essa é. Mano. Esse vídeo merece seu like viu. Merece seu like. Porque agora é a hora do chevete dar o troco. Sabe. A hora do chevete dar o troco aí. Vamos. Oi Miriam. E aí. Voltei. Nossa. Consegue entrar? Acho que o esquinho tá trancado. Ixi. Eu acho que o carro não tá querendo que você entre aí não hein. Nossa. Será? Hã? Hã? Será? Puxa de novo. Ué. Não vai mesmo. Não vai? Não. Ah. Esqueci de destravar aqui. Você acredita? E aí. E aí. E aí. Viu. Só que eu esqueci. Não deu tempo de lavar agora. Eu tinha levado pra lavar. Nossa. E o cara não chegou nem a... Que lindo. O cara não chegou nem a lavar lá. É maravilhoso. Olha esse cheiro. Você fez eu buscar o carro antes de... Não. Nossa. Muito bom. Hã? Muito bom mesmo. Nossa. Que cheiroso. Olha esses bancos. Você nunca andou num Bese? Não. Nunca. Primeira vez? Primeira vez. E num chevete daquele? Também não. Nunca também? Nunca. Não. Mas aquele chevete é o carro mais top que você já deve ter andado na sua vida. Porque eu pessoalmente aquele cara é... Olha, eu falava pra você. É mais carro. Tava judiada, hein? Coitadinho. Tava sujo demais. Não dava pra ir com ele. Mas aqui também tá sujo. Não. Aqui é lindo. Olha isso. Perfeito. Que jeito. Aqui também tá uma sujeira. Nossa. Olha esse cheiro. Nossa. Muito lindo. Adorei. Você gostou? Muito. Nossa. Mas eu achei tão chato, sabe? Tipo, que nem você entrar no carro e a gente mal andar assim. Se mandar voltar só por causa do carro. O que que o carro muda? Sim. Você fala. O que que o carro muda? Aí iria sujear a minha leg. Ah, mas saco. A leg é preta ainda. Não dá nem pra ver. E outra. Não é sujeira. É a idade, entendeu? É tipo o whisky antigo. Quanto mais antigo, melhor, não é? Então é tipo o Chevette. Eu não acho muito bom. Aquele Chevette lá. Ele é de cor de ouro. Dourado. Ai, eu gostei muito desse carro aqui. Qual que é o carro que o seu último namorado? Você já namorou? Ah, já sim. Já? Que carro que ele tinha? Olha, ele teve um Gol. Um Gol? Um Gol. E você namorou com ele mesmo assim? Sim. Então por que que você, tipo, o que que tem a ver o Chevette? Ah, ele tava muito sujo. Velho, né? Bem antigo. Então se eu lavar o Chevette já resolve? Ah, eu gostei mais desse. Lavar o Chevette já resolve? Não, eu gostei mais desse. Eu acho que assim, acho que você meio que tá decidindo só por conta do carro. É, não é bem assim. Poxa, mas por que eu decidi por conta do carro? Não, é que não é assim, tipo, eu gostei desse, esse aqui é mais confortável, mais grande, bonito, a gente vai chegar em bom estilo lá. Não pode ser, né, mano? Entendeu? A gente vai chegar bem. Você acha que assim, o Chevette anda mais que isso? De valorizar o Chevette aí, a oportunidade que você teve de andar no Chevette. Meu Deus. Ahn? Ele é muito rápido. É rápido? Demais. Ah, meu Deus do céu. Mas é o mesmo. Eu acho que é assim, sabe? Eu acho que... Eu acho que você... Eu acho que dá uma saudade aqui. Tomou uma decisão meio precipitada, que aqui já tá quantos metros da sua casa, mais ou menos? Ah, já tá bastante. É, né? Sim. Será? Ah, tá. Eu acho que assim, então, vamos fazer o seguinte, tá calor, o ar-condicionado aqui, tá bom? Sim. Você quer que gela mais? Como é só que você tá para aqui? Você quer que gela mais ou não? Não, tá ótimo. Você não viu que a gente ia ficar parado aqui? Não, que na verdade, tipo, ó, tipo, eu vou gravar aqui. Eu acho que assim, eu achei você muito interesseiro. Você marcou de sair comigo, comigo. Aí só porque eu fui com aquele carro, você, tipo, fez eu desfazer tudo, fez eu ir lá buscar esse carro, voltar para poder sair com você, ter o privilégio de sair com você, mas você eu acho que é interesseiro. Então, eu acho que eu não vou, eu não vou passear com vocês, não. Como assim? Sabe? Melhor eu passear com o meu cachorrinho. Não, mas a gente combinou. Então, eu acho que o certo é você descer, volta para casa a pé. Não, não. Que a pé, eu acho que você suja menos a leg do que no chevette. Não, mas a gente combinou de sair. Sim, mas agora, nossa, eu tô descombinando, sabe? Eu vou passear com o meu cachorrinho. Vou passear com o meu cachorrinho. Não é assim, não é assim. Não, vai ter que ser assim, sabe? Não, mas não desse jeito. Vai ter que descer, que eu não tenho o que fazer. Mas não é assim, pô. É, então, mas... A gente marcou, é uma coisa combinada. Mas é assim, é que assim, eu já saí com você e te levei de volta. Claro, ó. Então, agora eu não vou fazer isso de novo. Aí você pode descer e vai voltar a pé. É, vai ter que ser assim. Não tem o que eu fazer, Miriam. Ah, então tá bom. Pode descer. É o que você acha assim, mas eu... Desce aí, por quê? Eu não acho justo isso. Porque senão eu vou pegar, vou acabar indo para o lado de casa e eu vou te deixar a pé mais longe. Então, é melhor você já descer aqui, volta para casa caminhando, pensando aí. E o melhor que você faz. Eu acho isso desnecessário. Você acha? Sim. Eu também acho desnecessário, tipo, ter ido ali e você... Poxa, sei lá, faz pelo menos... Foi rapidinho. Faz pelo menos uma brincadeira. Não sei, sabe? Eu acho que assim, não. Você foi muito interessante. Só por causa do carro, você não querer sair, fazer eu voltar para trás. Mas isso é mais bonito, mais confortável. Foi muito humilhante, assim. Então, eu acho que melhor a gente cancelar isso aqui e tu volta para a sua casa, sabe? Eu não estou acreditando que eu me arrumei à toa. Não, eu não estou acreditando nisso. Não, mas... É. Não. Pode ser que sim. Nossa, você está tão arrumada. Não, eu não me arrumei. Dá para ir num casamento do jeito que você está aí. Ah, isso, velho. Mas eu acho que assim, essa calça lega, sabe o que? Que ela é boa? Ah. Para você voltar caminhando, mi. Volta, você... Não, não estou acreditando nisso. Não estou. Não acredito. Então, é isso. É isso, pô. Ai, ai, ai. Rapaziada. Mano. Gravou tudo isso? Isso tudo foi captado pela rede 021 aqui? Porque, mano, a mina foi interesseira, velho. Tipo, no ano que entrou no chevetão ali, desmereceu o carro, mano. Desmereceu o carro de um jeito que, tipo, que não tem igual. Então, tipo, acho que nada mais do que justo voltar para a casa dela a pé mesmo. Já está de leg. Ó. Vai caminhando. E eu vou passear com o Jack. Vou levar o Jack para passear. Levar o meu cachorro. Que o meu cachorro, pelo menos, não vai ficar aí, ó, me dando dor de cabeça e tentando escolher, né? Se anda de Porsche, se anda de Chevette, se anda de Uno, de caminhonete, de avião, do que for. Então, deixa aí nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. Qual que é a opinião de vocês. Beleza? Vou estar lendo aqui. Deixa o like aí também, que ajuda a gente bastante. Se inscreve aqui no canal para a gente trazer mais vídeos. E é isso. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.